Tudo bom, pessoal? Olha só quem eu encontrei aqui enquanto a gente estava viajando pelas páginas da Bíblia, tá? Então, shalom, pessoal! Shalom para todo mundo do canal Graça e Conhecimento! E vocês estão convidados a virem também aqui pessoalmente para conhecer as páginas da Bíblia em Jerusalém e em Israel. Muito obrigado, Aline! Um abração! Por favor, e boa sorte com o canal! Muito obrigado!